Tô cansado, o dia foi bem cansativo, acordamos cedo, fomos visitar várias e várias casas E agora é hora de entrar nessa portinha aí, ó Essa portinha Chimedinho, camarão com mexilhão com lula E mais Chimedinho, tá gostando, amigo? Tá bom, Renata? Tá delícia Eu adoro comer nesse lugar, sushi, sashimi, temaki, nossa Essa cara da tristeza, pra quem já comeu muito Gostou, amorzinho? Gostou? E o bebezinho, gostou também? Comeu? Não consegue falar? Gente, é sério, é muito bom De verdade Curto-benefício, maravilhoso também Porque tem umas churrascarias aí com nome que você gasta uma fortuna, não é mesmo, amor? E não come igualzinho que a gente comeu aqui Gostoso e muito, né? Não é não, amor? E o doce vai comer também? Vamos comer o doce? Mas não tá cheia Vai comer mais? Tchau Pô, como tá essa torta? Não, tá muito cremosa Tchau 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 A gente tava aqui vendo um cara famoso Das olimpíadas Aí eu falei Olha lá, amor É o cara que fica nas argolas rodando pra caralho Fica pulando Eles da os boxes agora Também aceito o patrocínio dessa marca Com certeza Manda relógio Manda relógio pra nós E agora vamos visitar os boxes Isso aqui são os carros monstros da Red Bull Louco, mano, de verdade Eu nunca tinha visto isso Os carros quando eles vêm nos boxes e ficam ali Eles desmontam o carro A parte da frente sai A parte de lateral também sai Fica só tipo um computador do Bull Ó, pra vocês entenderem aqui ó A parte Olha, tá vendo? O carro fica sem nada Tem uns que essa parte de lateral também não tem Tá tudo descolado Muito da hora, velho Olha os Porschezinhos agora, mano Cadê mais? Cadê? Abriu a curva, fechou a curva, tá indo embora Cadê os outros? Não tem mais Não tem mais ninguém Tem a Sté Passou o azulzinho abrindo a curva E aí? Eu fico todo feliz Fico todo bobo, mano Porque... Cara É carro, né mano Homem gosta de carro Gosta de Fórmula 1 Não tem como não gostar O que você achou, amor? O que você achou, amorzinho? Também gostou? O bebê também gostou? Dos carrinhos? Ficou agitado Tchau Tchau